E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês um assunto bem bacana. Trago um unboxing do celular Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Chegou aqui o celular, estava ansioso pela chegada desse celular. Ele vai ser agora o meu celular principal. Eu precisava de um celular com mais recursos. Então eu precisava investir em um celular com mais recursos. É o meu primeiro Xiaomi, nunca tive nenhum. Então pesquisei bastante aí com a galera dos outros canais, dos outros blogs, site de reclamações e muitas coisas. Pesquisei bastante, bastante mesmo até chegar nesse celular. Por que escolhi o Xiaomi? Precisava de um celular com bastante armazenamento, uma câmera boa, com um processador bom. Assim como eu precisava de um celular que me atendesse nos recursos para editar vídeo. Então eu precisava de muitas coisas aqui. Veio lacrado, muito bem lacrado. Comprei numa super loja que prometeu a entrega até dia 14. Hoje dia 9 já chegou aqui na minha residência. Muito bem embalado. Veio pelos correios. Pensei que era transportadora própria dessa empresa. Não era. Vou deixar na descrição aí do vídeo. Possíveis lojas que você pode comprar o seu também e receber aí de forma confiável. Certo? Muito bem embalado mesmo. Vou só dar um pause aqui porque a tesourinha que eu peguei não consigo abrir ele porque está muito bem embalado aqui. Aqui pessoal, continuando, tirando o prástico dele. Vamos ver o que vem nessa caixa desse celular. Ele realmente é um monstro. Vou falar um pouco dos recursos. Vou abrir ele aqui com vocês. Como eu sempre aviso, eu trago muitos tutoriais dos celulares que eu acabo pegando aqui. Quem está aí no canal há mais tempo sabe que eu trago em torno de 55 vídeos, 60 vídeos de recursos, de novidades, de atualizações, de tudo do celular. Esse aqui não vai ser diferente. Vou trazer bastante coisa dele mesmo. Olha o que eu peguei. 6 GB de RAM, 128 GB de armazenamento. Ele já está com o Android 10, com a MIUI 10, pelas pesquisas que eu fiz. Ele é um celular bastante leve. Ele tem 199 gramas apenas. Nessa parte aqui da tampa dele, bem fechada, bem bonita a caixinha. Quando você tira aqui, a primeira coisa que tem nele é... Vamos dar uma olhada aqui o que vem nessa caixinha. Vamos dar uma olhada aqui o que vem nessa primeira parte. Para mim, tudo aqui vai ser novidade, porque não conheço nada do esquema da Xiaomi, nem do que eles mandam aqui, nem nada. Então, como sempre, manuais. Dois manuais aqui. Um maior, um menor. Está no idioma... Não está no idioma português. Isso já era uma certeza minha aqui, mas tem algumas partes aqui do tutorialzinho dele aqui. Manda a capinha. Sempre deixo isso como ponto positivo. Motorola faz muito isso. Samsung não faz, pelo menos nas linhas de entrada e nas linhas intermediárias, Samsung não faz. Capinha é bem básica, parecida com as que eu tenho no Motorola do Moto G8, que eu recebi no Moto G7, no E6 Plus. Mas, já protege. Pelo menos, você já não tem que gastar com isso no primeiro momento que você pega o seu celular. Então, isso é bom. Eu sempre vejo com bons olhos, com um ponto positivo. Isso é bem legal. Vamos continuar aqui. Está aqui ele aqui, dentro de um plastiquinho. Bacana. Redmi Note 8, bro. Câmera 64 Ultra High Resolution. 6.53 a tela. High Performance com processador de chipset da MediaTek. O LG 90T. Pelos cálculos aí, pessoal que já tem, já fez os testes, ele é compatível com a linha da Snapdragon 800. E aí, a versão, não sei dizer ainda, mas vou trazer aqui, em testes no canal, vou trazer com isso, com uma informação mais refinada sobre isso. Material dele é bacana. Ele diz que é 199.8 gramas. Eu não tenho dimensão de quanto é isso em peso, mas sinto ele pesado. Acredito eu, pelo material aqui. Não sei se é prático, mas também não chega a ser vidro. Mas é um material bastante bom, confortável pegar ele. Tem uma boa pegada. Tela gigantaça mesmo. Show de bola. Carregador. Carregadorzinho aqui. Pesado também o carregador. Mas, bem bacana aqui. Veio com esse padrão. Então, gostei. Não sei se foi do Redmi Note 8 Pro, que é esse aqui, ou do 8, que eu vi um zoom box, review, tudo. E o pessoal falou que o carregador que chegou para eles era padrão americano. Não estava legal, não. O meu aqui, ele já veio com esse padrão. Mais uma boa. Porque gostei. Estomadas aqui brasileiras, três pontas, né? Então, tem duas aqui. Vai legal. Cabo de dados. Tá aqui cabinho de dados. O conector dele é tipo C. O carregador dele é turbo. A bateria dele é de 4.500. Ele tem rádio FM, impressão digital. O conectorzinho do carregador aqui, ó. Conector tipo C. Maravilha. Isso é bacana. É show de bola. Aqui na caixinha, pelo que eu vejo, é isso que vem. Geralmente, ou não sei se em todas, os modelos, a Xiaomi não manda fone de ouvido. Isso já é uma prática deles mesmo. Eles não mandam. Então, é dessa forma. Eu fiquei em dúvida entre esse Xiaomi Redmi Note 8 ou Mi 9T. E por algumas questões, eu acabei escolhendo esse aqui. Então, é isso que vem. Dá uma limpada aqui nessa bagunça que eu fui deixando aqui. E vamos ver o celular. Parte dele olhando para o celular de frente. O que você vai ter aí? A câmera frontal de 20 megapixels. Na parte traseira, quatro câmeras. A principal de 64. A secundária de 8. E dois sensores de 2 e 2. Então, é 64, 8, 2 e 2. Não sei se a de 64 é aqui ou é aqui. Não conheço ainda. Então, como eu falei. Mas as câmeras são. 64, 8, 2 e 2. São dois sensores. Tem estabilização digital. Grava em 4K. E a câmera frontal, como eu disse, 20 megapixels. O processador dele, ele é o processador com velocidade de 2.205 GHz. Um Cortex-A76 mais 6.20 GHz. Um Cortex-A55 com chipset da MediaTek G90T. Que falam aí que o pessoal já testou bastante ele que é um monstro. 6 GB de RAM. 128 de armazenamento. Tem slot híbrido. Ou seja, consigo usar dois chips. Dois chips de operador. Vou colocar um Claro e um Vivo. Um Claro e um Oi. O Claro é o meu principal. Então, um segundo. Ou um chip e um cartão de memória. Ele tem 128 de armazenamento. Mas mesmo assim, eu posso colocar um cartão micro SD até 256 GB. Tela 6.53 IPS LCD. Com proteção Gorilla Grass 5. É show de bola. Vamos ligar ele aqui. A primeira vez. Como eu estava falando da câmera. Essa frontal aqui na frente. 4 atrás. Lado direito, botão volume menos. Botão volume mais. Botão power. Lado esquerdo, chips. Tem aqui os chips. Estão aqui. O extrator de chip, né? Então, provavelmente, como ele é híbrido. Aqui vai ter a questão aí. Olha aqui. MIUI 11. Está escrito aí MIUI 10. Mas já bateu aqui MIUI 11. Mas beleza. Extrator de chip. Ele é híbrido. Então, dois chips. Ou um chip e um cartão de memória. MIUI 11. Nossa. Show de bola. Parte de baixo. Conector P2. Carga. Aqui. Conector de carga. Tipo C. Altofalantes. E microfone. Em cima também microfone. Não sei se isso aqui é um sensor. Aquelas luzes de LED que ficam piscando com notificações. Não sei dizer ainda. MIUI 11. Vamos aqui. Escolher o idioma. Português Brasil. Maravilha. Já está. Vamos para frente. Escolher a região. Brasil. Maravilha. Pegou. Versão global a minha, né? Então, sigamos. Conecte a rede. Não vou conectar nesse momento. Termos e condições. Li e aceito. Não consigo utilizar o celular. É assim mesmo. Procurando um cartão sim. Não está ainda. Porque está no meu outro celular. Que era o principal. Por isso que eu estou mudando. Vamos ver se tem alguma opção de pular aqui. Consegui pular. Aceitar. Instalar atualizações de app. Então, serviços do Google. Bastante coisinhas aqui. Vou aceitar. Só um segundo. Definir senha digital. Ou bloquear apenas a tela. Pular a tapa. Localização. Programa de experiência do usuário. Enviar dados de diagnóstico. Atualização de sistema. Carrossel de plano de fundo. Ok. Escolha um tema. Clássico ou esse. Vou deixar tudo padrãozinho aqui. Configuração concluída. Vamos lá. Carregando apps. Meu. Que tela. Gostosa mesmo. Que tela bonita. Que celular de uma boa pegada. Gostoso. Segura ele. Muito show de bola. Vamos deixar ele ligar aqui. Só para dar uma olhadinha nas câmeras. Porque como eu disse. Não vou mostrar tudo aqui. É apenas a experiência aí. Tirando ele da caixa. Queria tirar aí. Dividir com vocês. O que vem. As primeiras informações dele. Porque vou trazer muitos vídeos aqui dele mesmo. Muitos vídeos. Eu vou trazer aqui. Bateria está com 54% ali. Então. Vamos ver se ela aguenta bastante. Se aguenta um dia. Aguenta dois. Um dia e meio. Como é as utilizações dele. Vamos dar uma olhada em tudo isso aqui. Aqui pessoal. Já carregou. Vem dessa forma aqui. Com essa interface. Só abrir aqui a câmera. Para dar uma olhada. Permitir. Permitir. Lembrar a localização nas fotos. Não sei. Vou deixar como ok. Só para ele já abrir logo a câmera aqui. E a gente dar uma olhada. Nossa. Olha essa câmera aqui. Show de bola mesmo. Essa câmera aqui. Pegar a caixinha dele. Pegar uma parte colorida. Olha essa câmera aqui. Show de bola. 64MP. Tem ali a opção. Retrato. Pegar aqui. Retrato. Por quê? Ah tá. Acho que são os tipos né. De câmera. Quero só. Aqui retrato. Virar. Dar uma olhada para vocês aí. Olha a câmera frontal. Bacaninha. Gravando aqui. E é isso aí galerinha. Vamos mudar aqui novamente. Volto para essa parte aqui. Vamos sair. Muito show de bola. Espero que vocês tenham gostado. Tenham curtido aí. Esse unboxing. Acompanhar esse unboxing comigo. Lembrando que não é inscrito no canal ainda. Se inscreve. Acompanha todos os nossos vídeos aí. Esse ano de 2020. Vamos trazer muitos vídeos. Show de bola. Com vários conteúdos interessantes aí. Gostou desse vídeo. Estique o dedo no like. Compartilha com os seus amigos. Se inscreva aqui no canal. Se você ainda não for inscrito. E até a próxima. Tchau, mano. Tchau, mano.